E vem do verde Laranja doce vem do céu com cor de goza E lilás passar o preto Voa triste se esse canto se acabar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de criar E vem do verde aquele dom que a vida traz pra te curar E com azul tem branco vivo temporal naquele mar E do vermelho tem brinquedo que abre portas pra sonhar Com amarelo na janela e vou olhar pra te encerrar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de criar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Respeito a todas as cores que a vida te brindar Ter sempre clara a vida pra nunca machucar Só ter na face aquela dozura de criar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Do sorriso vem a verdade que pode te curar Quem pra te curar